Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Milton Filho, cirurgião dentista e hoje eu vou falar para vocês sobre o nervo que fica próximo do dente do sísio. Então se o seu dente do sísio está próximo do nervo, esse vídeo é extremamente importante para você, para você tomar a sua decisão se você vai extraí-lo ou não extraí-lo. Eu vou mostrar para vocês exatamente a posição do sísio, quando ele está próximo do nervo, que medicamento passar, depois, tudo, tudo, exatamente tudo sobre isso. E antes de mais nada, como sempre eu vou pedir para vocês, se esse vídeo é importante para você, curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho para mandar mais vídeos para você como esse e comenta aí para mim se o seu sísio está próximo, como que foi a sua cirurgia do sísio, você extraiu o sísio, comenta aí para mim para eu saber e entender a história de vocês e quem sabe um dia contar aqui também a história de vocês por aqui. Primeira coisa, como eu sei que o meu dente está próximo do nervo? Eu vou fazer uma radiografia e nessa radiografia panorâmica, geralmente que a gente pede para fazer as extrações dos sisos, muitas vezes mostra que o sísio está muito próximo do nervo. Só que a panorâmica não é a radiografia ideal para que a gente extraia os sisos. Então, se está próximo, se está próximo, a gente vai pedir uma tomografia. O que significa tomografia? Tomografia, ela me mostra a altura, espessura do osso e aonde exatamente esse sísio está localizado. Por quê? A radiografia panorâmica, ela vai me mostrar só ali essa visão aqui, então ela não me mostra a visão lateral. Eu vou explicar exatamente para vocês para ficar mais fácil. Então, me imagina aqui que eu tenho uma panorâmica, um dente está aqui do sísio e isso daqui seja o nervo. Então, aqui na radiografia vai parecer que está exatamente em cima do nervo. Quando eu viro de lado, vocês percebem que ele não está. Ele está lateralizado ao meu nervo. Então, é por isso que a gente pede tomografia. Muitas vezes, na panorâmica, parece que o dente está em cima do nervo, mas ele não está. E aí, vai facilitar a gente na cirurgia para que não te dê uma parestesia, que é a falta de sensibilidade por machucar o nervo, por cutucar o nervo ou romper o nervo, na região posterior da mandíbula, na região de lábio, na região de queixo, na metade do queixo, de onde esse dente foi extraído e, muitas vezes, na metade da língua. Exatamente. Ah, doutor Milton, isso significa o quê? Que se eu fizer essa cirurgia de sísio, vai romper ali meu nervo e eu vou ficar sem mexer minha boca, eu vou ficar torto assim, igual o Rock Balboa? Não, não vai ficar igual o Rock Balboa. O nervo alveolar inferior, que é esse nervo que eu vou até mostrar para vocês no manequim, ele é um nervo sensitivo, ou seja, você vai perder a sensibilidade da região e não é um nervo motor, ou seja, você não vai perder o movimento daquela região, você só vai perder a sensibilidade, tá? Mesmo assim, é ruim, óbvio, mas se muitas vezes o seu sísio tem indicação de extração, a gente tem que extrair, tá legal? Outro fator, o seu sísio pode estar muito próximo do nervo, pode estar em cima do nervo, com que faça que nós não consigamos extrair ele por inteiro. Então, existe uma prática que a gente pode fazer que se chama coronectomia. Então, a gente tira a coroa do dente e deixa a raiz lá embaixo. E essa raiz, ou a gente extrai depois, porque na verdade é o seguinte, quando você deixa a raiz, ou se cria osso por cima e ela sepulta ali, a gente chama de sepultamento de raiz, ou muitas vezes essa raiz, ela vai tentar se movimentar indo para cima, para cima, para cima, e muitas vezes até foge do nervo. E aí a gente consegue fazer essa extração. Isso não é muito comum, mas é uma técnica que existe. Agora eu vou mostrar para vocês no manequim, como que é essa situação. Vou chamar o nosso amigo Bob aqui. Bob, venha! Olha aí, então, o nervo está nessa região, esse é o nervo alveolar inferior, tá? E aqui a gente tem um siso incluso. Vocês estão vendo que ele está bem abaixo ali dos dentes? Esse daqui está impactado também na raiz do segundo molar. Então, o que acontece? Quando esse nervo aqui está mais acima, geralmente aqui mais ou menos, e bate aqui no siso, a gente tem que ter uma prática de cirurgia diferente. Vamos mostrar do outro lado, vamos ver como que está. Esse lado aqui, a gente pode ver que o siso está um pouco abaixo. Então, geralmente, esse nervo, ele sobe um pouquinho aqui em cima. No manequim, no Bob, não está mostrando. Mas, geralmente, ele sobe um pouquinho. Então, existe o risco de você lesionar este nervo e fazer com que o paciente tenha uma parestesia. Mas já deu para entender aqui por onde o nervo entra, por aqui por trás, e ele vai sair aqui na frente, tá? Então, deu para entender como que é ali a direção do nervo. Falado isso, eu sempre digo, vá em algum profissional que você confie que ele vai fazer a sua extração da melhor maneira possível. Tente ir em um profissional que tenha bastante experiência com cirurgia ou num buco maxilo, que é especialista em cirurgia. Aqui na clínica, a gente faz muitas cirurgias desse tipo e os pacientes ficam tranquilos, porque sabem que não dá problema. Mas, se porventura, deu problema, teve um paciente que teve uma perda de sensibilidade na região, teve uma parestesia, nós temos como fazer para que esse paciente volte ao normal, tá? Quanto tempo demora, depois de uma parestesia, quanto tempo demora para o paciente se restabelecer, para ficar 100%? Depende. Depende de dois fatores. Uma, se você machucou o nervo, ela é irreversível, vai reverter. Se você cortou o nervo, não é mais reversível, o paciente vai ficar para o resto da vida sentindo aquela falta de sensibilidade. Mas é muito, muito, muito difícil isso acontecer. Até é difícil acontecer do paciente perder a sensibilidade por tempos, tá? Eu vou ser muito sincero com você, é difícil acontecer porque a gente usa técnicas de cirurgia para que isso não aconteça, a gente foge do nervo. Mas, se acontecer, nós indicamos complexo B, que aí ele vai começar a recuperar mais rápido. E uma das coisas que a gente mais utiliza quando o paciente tem alguma parestesia, alguma coisa desse tipo, é laser terapia. O laser, ele vai acelerar bastante esse processo de reparação tecidual. Ele vai analgesiar o local, vai reparar o tecido mais rápido, ele vai estimular as células ali a retornarem e a voltar com o estímulo daquela região para que o paciente sinta novamente todo o lábio, boca, língua, independente do que seja que dê uma parestesia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha aí, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo e fala para mim, você teve parestesia? Como que foi aí sua extração de siso ou se você vai ainda fazer sua extração de siso? Tá bom? Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês e até mais. Tchau, tchau! 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 Tchau!